e salve salve rapaziada eu mandei na rua aqui ó eu vou aqui andando na rua gravar um gamezinho a free bike com uma anel primeiro pique aqui na Augusto Leite cuida é de papel tesouro aqui nas manhas para começar aqui o game é melhor de três né não não já pede Bob James subindo 180 Ralf quebra pano esse cachazinho quadrado 180 subindo oi e dá um dropzinho de barra show show é o grau de e aí o Bob James subindo lá já pode base o it aqui na suite Tá de base Só o banho de batu? Sei lá, pode dar, mano Se você mandar, eu tenho que mandar também, cuja Não, é porque é massa pra durar, mano Pra durar, é durar Vamos fazer esse game durar 10 minutos, cuja Game de uma hora agora Vai, vai, acho que eu acho tu, mano Vai, vai, vai subindo aí, a outra Vai subindo e 180 bar descendo Vai, vai Que merda Voado Continuar o game, né? Em outro pico, cuja, vamos mandar A gente pede agora é manel Tá legal aí, que nem pinta em bosta Todinha da cota, mano Da cota, é da cota? É da cota É da cota Já pede, mano Pediu um Foucai trafando aqui Pede? Chama Agora afastou, viu? Sim, só Subi aqui da parte mais alta E dá um aleup 270 Entrando pra rampa Assim, ó É da cota E aí, ô, ciboy Canta, ele sai Gostei, hein Tem mole Pediu a mesma, Alei Fucabizinho Chama Caraca, boy É, né? Uh Pediu a mesma Sábado de bunny hop E aí, 270 Pede aqui Em cima daqui E dropa de ralpcab Aqui Opa, opa! A Boa! Conhece, hein? Veio o seboi, sou motores! Chegamos no próximo pico, vamos pegar aqui um... e aí eu vou paririzinho para ser bem que é de suíte massa massa e aí o poste ficou no meio Acontece, acontece. Desculpa pela sua bike. Vou tentar um doublezinho. Show de bola! Ave Maria! Esse bicho se garante! Chama! Baçuita aí! Chama! Yeah! Vou botar elezinho pra 3x6. Tem isso aí outra pra mandar aí. Cibó, acertou! Acertei não. Por que não? Achei que ia bater em tu. Acertou, acertou. Acertou, vou de novo, vou de novo. Ah, então vai. Vou de novo. Achei que ia bater em Manel aí meio que... Pra mim vale, mas aí de novo. Agora cê pede. Tô botando no libar. E aí? Chegou pra rua, ó. Queria tá no dedo agora. Queria não, deveria. Ó, o galego. Chama! Ui, ó. Pouco fácil, boy. Olha, os carros me encandearam legal ali, hein. Vê se olha. Vê se olha. Vai. Ah, merda, moço. Próximo pico. Cuida. Ó, esse pico aqui é massa, tô vendo? É massa que você quebra a mão. O cara tá dando um pouco de mangonha. Veio-se. Chegamos. Eu disse que vamos finalizar o game aqui, hein. Chama. Só desamarrar as bikes aqui. Comer alguma coisa pra começar. Pedra pra pé de tesouro, olha. Vem pra mim. Vem pra você. Ui, ó. Manel, hoje ganha. Grava o cara aí, ó. Galen queria ser gravado, né? Primeira vez que eu tô gravando Galen, que ele não tá mandando manual. Só porque quase eu não consigo aparecer no vídeo. É porque seu olho é muito claro, não dá nem pra mim. Na última vez que ele apareceu no vídeo foi pra atrapalhar o game. De Jordan e Max. O game do Alenves Predator. Foi, foi. Putarei. Cuidão, tira isso daí. Cuida. Esquentando, ó. Pra humilhar no game. Só lembrando que eu tô perdendo, né? Vem pra mim. Vem pra ele. Cuida. Continua. Continua agora o game. Chama ele. Espera ele terminar de gravar pra continuar o game. Bora. Continuidade no game. Vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra Manel. Eu tô perdendo, viu? Vem. Vem pra quem, ó. Ó, isso aqui é pra mostrar que eu não sei andar no street. Não. Mas tá pra andar em pista. Vai ganhar o game agora. Agora eu que peço, né? Agora eu que peço, né? Tu que botou o Noleval em mim. Oi. Eu que peço. Botei em tu, Bias. Ai, botou em mim, boy. Esse vai safado. Esse filme já foi bom naquele nitro skate. Nitro skate? Nunca nem vi. Tem dois tênis. Tênis, massa, boy. Eu só quero saber do tênis não. Eu quero saber do game. Vai, vai, vai. Como eu tô cansado, eu vou começar a simples. Fibon Hard no caixote. Fibon Hard no caixote. O que é isso, rapaz? Fibon Hard no caixote. Fibon Hard no caixote. Fibon Hard no caixote. Condenado? Comerado. Já pega então. Mano, pedindo baico pra desastre né, na bandida. Para desastre? Cuida! Tá fácil. E aí Alôすごい? Tá. A quase morrendo aqui no atacaríaco. Que é isso? Já foi isso? é o Bob Jep no cachorro vou dar base eu vou dar o 180 switch vai lá vai lá subindo, descendo subindo só errou porque tirou o pé Fibowiz lá naquele cachorro fininho ali não, Fibow de base 180 vai lá vai, vou pedir vai pra Fibow de novo chama ae na base é letra que nada tu manda pra perder ota hi distance strong hey boy, eu ganhei esse game, mas eu tenho na minha consciência se você quiser se ganhar, você ganha só ganhou porque foi na minha bike na minha bike é fácil na minha bike aqui é o cão vô, mãe, é boa O perdedor não fala Deixa o like, se inscreve E compartilha o vídeo, salve, salve Chama